Houve uma omissão de faturamento, consoante a Receita Federal comprovou através das contas bancárias, que diga-se todo o grupo Machado se apresentava sempre frente ao fisco como o simples, ou seja, como se fosse uma microempresa e simplesmente não recolhia nenhum tributo à Receita Federal. E agora o que vai ser feito então, Sérgio? Vão ser processados e condenados, pode ser uma pena de até 7 anos. O mercado pode fechar, inclusive? Não, não, não existe ação para fechar o mercado, existe uma ação para punir, só para ter vista criminal alguém que praticou a sonegação, que inclusive ele poderia até ter parcelado esse tributo ao longo do tempo, não quis fazê-lo, e também uma cobrança da Procuradoria da Fazenda Nacional para executar os bens. Já tem uma noção de quanto foi sonegado? A sonegação chega a quase 2 milhões de reais.